Fala galera, começando mais um Madro Gamers e eu ganho um presentão aqui, velho Presentão mesmo, maninho Você tem noção? Isso aqui é um item Que não é barato não E tá lacrado, maluco, lacrado Muito maneiro, cara Quem mandou foi o Felipe Migliore Lá de Ponta Grossa, Parará Muito obrigado, Felipão Valeu mesmo Ponta Grossa, Parará Será que a ponta dele é grossa? Brincadeira aí, gente Cara, é uma parada muito maneira, eu fiquei bem feliz Vocês já vão saber o que é Vou fazer um unboxing aqui junto com vocês Quero agradecer, recebi muita coisa legal aí no canal, cara Controle Arcade, de Nelgeo aí Que o Enio enviou Teve os cartuchos do Licevaldo Cara, o Fino, ó Mandou até isqueiro Em formato de revólver, velho Cara, a galera me manda muita coisa legal Pistola de Super Nintendo Poxa, cara, muito obrigado a vocês Poxa, valeu mesmo Vocês ajudam aí o canal Vocês se tornam membro Cara, meu Deus, cara Tô super feliz com vocês aí Muito maneiro Então vamos lá, vamos parar de falar aí E vamos abrir essa belezura Antes de abrir essa belezura Vamos deixar um recado aí no vídeo Gente, essa é a Game Shark Store É a loja física deles Eles têm um preço bacana Loja completinha Tem jogos modernos Tem jogos antigos Se encontra até jogos de Famicom lá Muito legal, cara Controles diversos Consoles Além da loja física, gente Ele tem o site também Que eles mandam pra todo o Brasil De maneira segura Rápida Muito bacana E você pode digitar o código Madruga pra ganhar desconto Olha aí, gente Qualquer compra que você fizer Olha aí, vamos lá É só você digitar aqui Madruga Você vai ter o desconto aí E eles estão com uma rifa A 25 centavos O primeiro prêmio Você pode ganhar um Playstation 5 Segundo prêmio PS4 E o terceiro prêmio Mil reais em compras Ou Pix, cara 25 centavos, cara Se você comprar 10 unidades É mais barato que uma Skol, gente Tá valendo muito a pena Game Shark Store É isso aí, galera Tem rifa lá Tem umas paradas legais Tem um site pra vocês comprarem Entrem lá E vamos nessa Vou abrir aqui Não vou nem pra bancada ali Não, vamos pra bancada sim, né Vamos fazer o serviço direito Let's Nelson Olha aí, galera O bichão tá ligado aqui Porque é um game de 32x Lacrado, cara Vamos abrir Valeu, Felipão Muito maneiro Nossa, cara Demais, hein Demais Ó, vamos abrir, ó Muito bem embalado Olha Nossa, ó Super, ultra, mega embalado Olha aí Olha aí Plástico Olha aí Olha, gente Metalhead Eu nem conheço esse game, cara Acho que eu não conheço esse game Metalhead Olha aí Gente, lacrado Lacrado, tá Olha que legal Sega Genesis Um player Lacradinho, mano Aqui, ó Com aquele negocinho Ó De pendurar no No bagulhete Olha, gente Lacrado E vocês sabem, né Que a minha coleção É pra jogar Embora vocês venham Tudo pendurado aí Eu jogo Então, nós vamos Deslacrar Isso aqui Outro dia eu deslacrei Um jogo raro De PC Engine Vocês viram, né Comigo não tem Esse caô de Love Story Very Good Long Data Não, aí Aí, aí Vamos abrir Claro que eu vou tentar Abrir Mantendo o Práustico Olha aí, gente Vou manter o Práustico Aqui Joguinho de Sega 32X Não conheço esse game Olha, galera Que maneiro Olha aí Jogo original Era lacrado Ó Originale Olha aí, gente Manuel Ó Papel pra enviar lá Pros menudo Eu nem sei qual é Desse jogo, cara Olha, gente Sensacional, cara Sensacional Vamos jogar Vamos jogar ele agora Pra ver qual é Aqui no Brasil Não sei se a Tectoy Fez papelão, não Aqui eu acho que a Tectoy Eu acho Que ela só fazia Em caixa de clássico Que nem essa daqui Que nem essa daqui Esse aqui eu comprei com o Nando Beijo pro Nando Ó, o cartucho tá aqui Esse aqui já é Tectoy Ó, Tectoy Colocava os games assim 32X, gente É um Adion Que a SEGA Apressadamente Fez um 32X Pra Bater de frente Com o Playstation 1 Né Antes de lançar O Saturn Depois de ter lançado O SEGA CD Que tá aqui embaixo Ó Ó Mega CD Mega 32X E o Mega Drive Japonês Vamos lá ver Qual é desse game, gente Vamos lá Olha Vamos ligar o som aqui Tava sem som Do Star Wars Devido Olha Faz o ceguinha Olha, cara Eu não conheço esse jogo, hein Metalhead Vamos em Option Tô jogando com o controle Da 8-Bit-Doo Tá no Easy Porque eu não conheço Linguagem English Controle do tipo Tipo A O que seria o tipo A Que legal, hein Deve mostrar no manual Que burro Dá zero pra ele Apertei o botão aqui Bom, vamos ver qual é do jogo Good luck Stage 1 Ah, como se fosse um simulador de robô Ó, pra trás Pra frente Ó, o B atira assim Ah, ali troca a arma É o C Poxa, eu tô me atacando aqui, mano Gente, calma Eu nunca joguei isso, tá Ó, joguei míssel no maluco Acho que ali onde tem aquelas bolas Seria a gente pra atirar Ó, tem uma coisa aqui no chão E aí galera, curtiram aí? Pô, muito legal o presente Fiquei bem feliz Aqui tá o meu cantinho do Mega Drive Tô ficando pro jogo Bastante Mega Drive, né Agora tem esses dois de 32X Eu ainda tenho que reorganizar Que esses controles vão sair daqui Eles vão vir pro lado de cá Eu ainda tô organizando a Game Room, né Ainda tá faltando umas caixas Que vai sair uns consoles Que tão assim Empilhado Aí vai dar pra espalhar melhor os jogos Que os consoles vão ficar alguns na caixa E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Beijo do Gordo Câmbio 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 Câmbio